Quando a humanidade, quando a humanidade é inteira ornada em justiça Reflete a glória do Pai, manifesta em Cristo o vínculo da perfeição, do amor Quem há de brilhar, quem há de salvar, os herdeiros, filhos, o Pai da justiça Gerado sem seu filho, vínculo da perfeição, do amor Quando a humanidade, quando a humanidade é inteira ornada em justiça Reflete a glória do Pai, manifesta em Cristo o vínculo da perfeição, do amor Quem há de brilhar, quem há de salgar, os herdeiros, os filhos, o Pai da justiça Gerado sem seu filho, vínculo da perfeição, do amor Porque entre o choro e o riso existe um gesto de amor Entre a morte e a vida eterna existe uma cruz Entre a queda e o salto de alegria O gesto de entrega como a cruz Ela me ensina Que a justiça vem sobre altares inteiros Vamos Então tudo aderir Ao Messias, Jesus Cristo e Redentor De tudo, 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 a Ele Tudo, tudo, tudo